Oi galera, eu me chamo Grong e essa aqui é a introdução do nosso curso de Roblox Studio Aqui nós vamos fazer um projeto do zero Eu vou ensinar vocês a fazer o script da maneira certa Pra vocês não ficarem quebrando a cabeça aí procurando vídeo Às vezes vocês ficam limitados pra fazer o jogo de vocês E daqui eu vou fazer um curso básico Pra vocês poderem caminhar sozinho, beleza? Espero que vocês gostem Essa primeira introdução aqui é uma coisa bem básica Essa aqui é a aula zero A partir da aula um, dois, três vai ficando mais difícil Eu vou ensinando métodos mais complexos Então espero que você assista do zero até o fim, beleza? Toda terça-feira eu vou estar postando um vídeo novo Então não deixa de se inscrever e deixar o likezão aí E comenta aí qualquer coisa Manda um alô aí se você gostou, não gostou, beleza? E vamos fazer esse projeto junto, valeu galera? Vambora depois da vinheta! Então galera Com o nosso Roblox Studio aqui aberto Esse aqui é o cenário que vocês vão ver Assim que vocês instalarem, se você for novo Ou se você já souber Aqui nós vamos escolher aqui ó Já vem uns modelos já pré-pronto Pra que tipo de jogo que você quer Eu vou pegar um modelo simples Porque aqui nós vamos fazer um projeto juntos, beleza? E até o final desse curso a gente tenta terminar esse projeto E vamos nessa Ó, eu vou estar criando aqui ó A nossa base aqui Eu acho que eu vou tirar a minha câmera aqui Pra ficar melhor pra vocês terem uma visão melhor Beleza? Deixa eu tirar aqui minha câmera Pronto, assim fica melhor Então galera, basicamente É assim que funciona Aqui na caixa de ferramentas Aqui é onde você busca o item que você quer Aqui você pode ir buscar diversos itens Eu vou começar com um bloco Vamos colocar um bloco aqui Digamos que eu quero botar um bloco Beleza? Aqui ó, selecionei o bloco Você pode tanto clicar duas vezes com o mouse aqui no item que você quer Como você pode clicar no mouse e deixar pressionado e arrastar pra cá, tá vendo? Aí você coloca no lugar que você quer Com o scroll do mouse você chega pra perto e pra longe, tá vendo? E com a tecla A, S, D, W você movimenta, tá vendo? Aqui basicamente, aqui nessa parte aqui do início Nós temos aqui a aba selecionar Que é quando você seleciona o item Nós temos essa aba aqui de mover, tá vendo? Aqui você pode mover o item pra onde você quer Se você quiser montar um parkour, no caso Aqui ó Aqui é pra você dimensionar Aqui ó Bem aqui em cima galera, no canto esquerdo, tá vendo? Aqui você tem essa opção aqui de Dimensionar o tamanho que você quer E aqui é pra você girar Tá vendo? Aqui você consegue girar Agora eu vou mostrar pra vocês uma alternativa Tá vendo que aqui gira de 45 e 45 graus? Isso aqui é bom quando você quer um projeto Quer fazer, ficar bem alinhado os blocos Então você pode deixar assim Agora se você quiser alterar isso Você pode vir aqui em modelo Aqui ó Onde tá escrito aqui Girar Você pode colocar em 0 Tá vendo? E ele vai ficar mais livre Olha Você consegue colocar o bloco bem livre Tá vendo? Ó Ó Tá vendo? E vamos ver o que mais temos aqui de importante Que nós vamos precisar Aqui Nós temos a cor Eu já tô em modelo já galera Aqui nós temos a cor Aqui ó Clicando nessa setinha pra baixo Você consegue escolher a cor do bloco que você quer Tá vendo? Quero a cor do bloco Vou deixar verde Aqui você vai selecionar a cor Beleza Deixa eu gerar aqui ó Aqui ó É o gerador Aonde você vai iniciar o jogo Tá vendo? Você pode clicar aqui ó Em gerar Você vai spawnar bem aqui Tá vendo? Nesse local Lembrando que se você deixar aqui na cor verde Ele já gerou na cor verde Mesmo Aqui ó Aqui você pode escolher Aonde que você quer spawnar Se caso você for fazer um parkour Você pode ir começando assim ó Você vai spawnar aqui Vai indo E Uma coisa muito importante Que vocês não podem esquecer É isso aqui ó Tudo que você vai colocando aqui Ó Vou pegar mais um item ó Ó Ó Mais um item aqui ó Ele vai vindo aqui ó Para o nosso explorador Tá vendo? Tá vendo? Então você consegue selecionar os itens daqui Conforme você for jogando coisa aqui Isso aqui vai lotando E Uma coisa que é muito importante Se você tiver Se você quiser Deixar os blocos parados É necessário que vocês É Deixem eles ancorados Que no caso seria isso aqui ó Ó Vocês vêm aqui na opção Ancorar Tá vendo? Deixa eu Colocar aqui Por aqui ó Você seleciona o bloco daqui E procura aqui Deixa eu ver Orientação Anchored Vocês vão procurar essa opção Ó Eu tirei essa opção Tá vendo? Então se eu tirei essa opção aqui Anchored O que que vai acontecer? Quando eu começar o jogo O bloco vai cair ó Presta atenção Ó Tá vendo? Caiu o bloco Então é muito importante Que as peças que você Quer que fique fixa Você coloca naquela opção Entendeu? E as que você não quiser Se você quiser fazer Meio que um Uma bola de futebol Então você tem que deixar Essa Você tem que deixar Não pode deixar ele ancorado É mais ou menos assim Que funciona Galera Esse aqui é o base Pra quem não sabe Nada mesmo Eu tô tentando assim Dar um resumo Total Pra gente ir pras outras etapas De script E tudo mais Beleza? Deixa eu ver uma coisa Importante aqui Que nós vamos utilizar Hum Já sei uma coisa Que legal Deixa eu sair aqui ó Deixa eu clicar aqui no No stop aqui Pra parar o jogo Isso aqui foi só um teste Que nós fizemos Beleza? Então esse bloco aqui Não tá ancorado Dependendo do jogo Que você quiser Galera Você vai ter que deixar Ele ancorado Então ó Deixa eu ancorar ele aqui Porque eu quero Deixar ele parado Esse daqui Já tá ancorado Ó Ali É Uma coisa importante Aqui legal Que vocês podem fazer Se vocês clicarem No bloco aqui ó Vocês vêm aqui Em propriedades dele Você consegue escolher O material Que você quer No caso aqui ó O material dele Tá plástico Vamos supor Que você quer ele De madeira Ó lá Vai ficar de madeira Aí você vem aqui Na cor Coloca marrom Tá vendo? E aqui tem vários Materiais aqui Que você pode selecionar Tá vendo? Asfalto Tá vendo? Ice Gelo Então Deixa eu ver aqui Mais uma coisa importante Que nós podemos aprender Aqui É o seguinte É Essa opção aqui Olha Transparência É uma opção Que você pode deixar O bloco ali Mais invisível Se você Clicar no 1 O bloco vai ficar invisível Mas ele vai continuar ali Isso aqui serve Muito Isso aqui é muito Utilizado Quando você Você não quer que o Personagem ultrapasse Você vem aqui Em início Dimensionar Aí você faz Aquelas paredes invisíveis Sabe? Pra Pra Deixar seu jogo Fechado E os personagens Só ficarem na área Que você quer Que eles joguem Entende? Então Essa parte aqui É muito importante Nós vamos É Nós vamos Ela vai ser utilizada Bastante E Deixa eu ver aqui Mais o que Que eu posso Posso mostrar Aqui pra vocês Uma coisa legal Deixa eu ver Modelo Vamos Vamos aqui Então Iniciar Mais ou menos Vamos Iniciar aqui Um mini projeto Eu pensei Que Vamos fazer Um campo de futebol Aí desse campo De futebol A gente vai Trabalhando nele O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Se vocês estão gostando Ou não Porque me ajuda muito Não deixa de curtir Esse vídeo galera E se inscreve No canal aí Beleza? Vamos então Começar nosso projeto Aqui Deixa eu tirar aqui Eu vou então Arrestar um bloco Pra cá Fazer isso aqui Assim Tá bom Pera aí Se vocês puderem Fazendo o mesmo Aí É até bom Pra vocês Faz mais ou menos Um Faz mais ou menos Um campinho Aí Pra ficar legal Aqui ó Aqui ó Nós podemos fazer isso Deixa eu ver aqui O que nós podemos Fazer aqui Vamos fazer Vamos botar a cor Da grama A grama eu quero Que seja dessa cor Aqui ó Como eu ensinei Pra vocês em propriedades Vamos colocar aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Então aqui ó Aqui Eu vou estar fazendo aqui As laterais Tá vendo? Fazer as laterais Do nosso campo Ó Aqui você Aqui se você tiver Tiver aqui na peça Você consegue clicar No ctrl c Ctrl v Você cria uma outra Tá vendo? Ó Deixar aqui Aqui ó Dá pra alinhar Mais ou menos Agora vou pegar mais um bloco Colocar aqui Vou redimensionar Aqui assim Mais ou menos Colocar aqui 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 em cima Isso Agora vou apertar aqui O ctrl c Ó Ctrl c Ctrl v Vem um novo aqui ó Vou arrastar pra lá E agora a gente coloca pra baixo Prontinho Agora nós vamos fazer um gol Como que nós Fazemos isso Vamos aqui ó Em modelo Vamos aqui em parte Uma coisa muito importante ó Vocês vão vir em modelo Aí vocês Procuram aqui O tipo de De material que você quer Eu vou colocar aqui Um cilindro Tá vendo? Deixa eu arrastar ele pra cá Ele ficou lá embaixo Aqui ó Ó Deixa eu selecionar O poder Deixa eu colocar cinza Aqui eu vou Dimensionar Colocar assim Aqui eu vou diminuir um pouquinho Pro nosso gol Ficar bem Bem da hora Aqui eu vou dar O ctrl c Ctrl v Vou fazer isso aqui ó E agora eu desço aqui Contro c Ctrl v De novo Agora eu vou girar Nessas horas aqui ó Que é bom Você ter Você deixar em 45 graus Pra ele ficar bem Alinhadinho Vamos fazer aqui nosso Não tá alinhado Aqui a gente alinha assim ó Ficou legal Ficou legal Tem uma opção aqui Que é muito importante E também a gente É utilizada muito Se você quiser Transformar isso aqui Em um Em um objeto só Você consegue fazer isso aqui Olha Você vai deixar o Ctrl apertado Aí você vai clicar aqui Clicar aqui com o mouse E clicar aqui ó Ó Selecionamos esses três aqui Essas três peças Vocês vão vir aqui em grupo E vai colocar aqui Agrupar como modelo Tá vendo? Agora isso tudo aqui ó É um modelo só Tá vendo? Ó Agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos copiar esse modelo Que nós temos Ctrl C Ctrl V E vamos colocar do outro lado Nosso gol do adversário Tá vendo? Aqui ó Beleza Ficou legal Agora O que que nós precisamos aqui? Vamos ver se isso aqui Tá com física Bora ver se aqui tá Tá ancorado Muito importante ver isso Que se não tiver ancorado Já sabe né? Encorei Vamos encorar esse aqui também Encorei Prontinho Agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma bola Vamos selecionar aqui ó Bem aqui ó Modelo Vem aqui E procura aqui por esfera Ó Coloquei uma esfera aqui Essa esfera aqui Como Como ela vai ser uma Uma bola Então não deixa ela ancorada Que é aquele Aquele lance que eu falei pra vocês Lembra? Isso Ela vai cair ó Toda vez que começar o jogo Vamos começar aqui pra ver Vou deixar isso aqui Que é onde nós vamos Nós vamos surgir Vamos começar o jogo aqui Só pra fazer um teste Só Ó Ela caiu Ó Ó Ó Ó Ó Ó Viram? Viram galera? Então Essa daqui galera É a minha introdução Espero que vocês tenham gostado Dessa introdução Essa aqui é o basicão Pra gente começar Com a aula 1 Beleza? Essa daqui é a aula 0 É a introdução do nosso Curso básico de Roblox Studio É Uma coisa importante Que eu tenho que falar pra vocês Não deixam de deixar aquele like Se inscrever no canal Se você gostou desse conteúdo Não Deixa de deixar o like Beleza? E comenta aí se você gostou ou não E terça-feira Toda terça-feira Eu vou estar postando um conteúdo aqui Beleza? Pra gente Criar vários jogos E vocês ficarem espertos E não ficar aí Quebrando a cabeça E procurando vídeos E vocês mesmo vão ficar bons No Roblox Studio Então é isso galera Tamo junto Fui!